Qualquer falha, a qualquer momento, se disserem isso não concordei, isso não está certo, atribuam a minha pessoa e atribuam os acertos aos bons Espíritos, porque a maior parte do que estou falando é por influência deles. Mas só não cometam o equívoco perigoso, porque pode ser por preconceito, pode ser por desconhecimento do assunto e dizer, Benjamin está maluco, pode dizer que estou maluco, tudo bem, Jesus que não, a gente não pode chamar o irmão de louco, acho tão bom, mas a gente acha que a pessoa está louca, a gente perdoa fácil, mas a gente não pode não, pelo menos não pode dizer. Não, isso não é Espírito, isso não pode ser Espírito, é coisa da cabeça dele, pronto, deixe, deixe saindo coisa da minha cabeça, mas tentemos todas e todos. Nas áreas, eu tenho isso também, lógico, todos temos, nas áreas que a gente tem dificuldade, vamos abrir a consciência para ver, por que eu estou resistente? Porque é realmente, eu tenho, principalmente quando a gente se afoba, para responder de imediato, por que essa prece de dizer não? Eu me recordo que alguém foi falar, que os assuntos sexuais são mais simples, sobre bissexualidade, e homossexualidade feminina, a moça escreveu um não garrafal e não disse mais nada, não. Mas o que é isso? Esse não garrafal, sem nenhuma explicação, sem nenhuma argumentação, argumente, que o que a questão toda é essa, vamos argumentar, vamos debater no campo das ideias, qualquer assunto, e abertos a ser convencidos, o contrário, isso é qualquer ambiente, ilustrado, esclarecido, relativa, minimamente informado, as pessoas estão abertas, principalmente a ouvir quem conhece mais que a gente em alguma área. Quando eu, em um momento, chamei aqui os médicos rapidamente, os que são vários, porque a pessoa na área pode fazer uma correção, e mandar, deixa, manda por escrito ali, que ele disse o termo errado, e é um benefício, é um favor que a pessoa faz em nos corrigir, não é? Então, tenhamos cuidado, abramos a consciência, lembrando principalmente, do que o Eugenia comenta, que ninguém é feliz pela cabeça e pela razão, a gente só pode ser feliz pelo coração, um coração educado, um coração disciplinado, mas o coração, a felicidade que inclui a frustração, inconsonância, uma bondade, lembrando o céu, santidade, sanidade, bom senso, bondade, ternura, amizade, com filhos, filhas, amigos, amigas, pais, mães, e o que seja, relações à distância com estranhos, com íntimos, viver a fraternidade, quanto esteja a nosso alcance. O que eu sou? Eu sou uma pessoa boa, ilúcida, mansos, como cordeiros, astutos como serpentes, eu sou uma pessoa que volta, o que é bom no sentido de, eu estou, nem bondade, bonzinho, não, isso é falso, eu estou a serviço do bem, eu estou me empenhando, me disciplando a servir, com honestidade, com o meu melhor, as pessoas em tudo, pronto, eu vou garantir, vai haver malandragem, jeito de me dar rasteira, todo mundo sofre isso, mas eu vou ter mais fortaleza, mais maturidade, e mais resiliência para me levantar, e ganhar mais adiante, nem que seja só aqui dentro, só, felicidade, paz, o resto vem por consequência, não é? O reino de Deus, o demais, sim você acrescentará. O reino de Deus,